Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá meus seguimores, bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato. Vou ensinar a fazer esse lindo modelo, vou deixar a foto dele lá no meu Instagram, que é arroba youtuber underline. Vocês podem estar indo lá, ver as fotos, fazer print, divulgar, e vir aprender aqui comigo, tá? Aqui eu fiz ela em branca e coloquei no chinelo preto, e aqui eu fiz ela toda branca, ó, sugestão aí pra fim de ano, né? Coloquei no chinelo branco, aqui é uma encomenda que vai amanhã pros correios. Então, eu aproveitei, resolvi vir aqui, tá ensinando vocês a tá fazendo esse lindo modelinho aí, tendência pra final de ano, tá? Então, tanto faz fazer no branco, no preto, pôr no vermelho, no amarelo, no azul, no marrom, vai ficar muito linda essa manta triângulo com essa flor, tá? Lembrando que essa manta, já tem um vídeo aqui no meu canal dela, então eu não vou ensinar a manta. Vou deixar aqui em cima o izinho aqui nos cards, aqui do canal, só clicar aqui em cima, gente, vai tá o vídeo completo dessa manta, que eu fiz um outro vídeo, né? Que foi assim, ó, fiz a manta dessa forma, e aqui eu coloquei duas pérolas, é, duas florzinhas de pérola craquelada, é a mesma manta. Até a distância das cordinhas, tudo igual, tá? A única diferença é que aqui eu ainda coloquei esse contorninho aqui, coloquei oito pérolas, número três, contornando toda a manta, ó, fazendo esse babadinho em toda a manta. Então, agora, eu vou ensinar a fazer a flor, tá? Então, vamos lá, a lista de materiais. Pra fazer esse lindo modelo, eu vou usar a pérola oito, é, branca pra fazer a flor, né? Número três, branca, uma número dez pro miolo, e o nylon, eu tô usando o trinta e cinco, um alicate, pra puxar o fio quando precisar, uma agulha e um outro alicate de corte, tá bom? E quem é novo aqui no meu canal, deixa o joinha, compartilha e comenta. Lembrando que a manta, gente, o vídeo tá aqui, ó, só clicar na primeira parte, é a manta. Agora, eu vou ensinar a flor, tá bom? Então, eu peguei um metro de fio, mais ou menos, oitenta centímetros, ó, peguei uns oitenta centímetros, mais ou menos, de nylon, não chega a ser um metro, tá? Coloquei dezesseis pérolas, número três, ó, quatro, oito, doze, dezesseis, tá? Vou dar uns dois, três nozinhos aqui, fazendo um círculo, né, com essas pérolas aqui. Lembrando que é crédito artesã também esse modelo, tá? Não é criação minha. Se tiver, de repente, algum canal aí que eu não vi, também crédito artesã, artesã, eu tô ensinando do meu jeito aqui que eu fiz, que eu coloquei lá no Instagram, muita gente pediu passo a passo. Então, eu estou aqui fazendo pra quem gosta do meu jeito de ensinar, e acompanha aqui o meu trabalho, tá bom? E quem é novo aí, deixa o joinha aí, se inscrevam, ajudem a compartilhar os vídeos aqui do canal Chinelos Nise, nos grupos do Face, do WhatsApp, tá? Lembrando que vocês podem fazer ela de qualquer cor, em outras cores, né, e também pode fazer branca em qualquer cor de chinelo também, que fica bonito e combina, tá? Vocês viram? Fiz ela branca, coloquei na branca, fiz ela branca e coloquei no chinelo preto. Fica bonito em todos os dois. Agora que eu dei os nozinhos aqui, eu vou colocar cinco pérolas, é, número três na agulha. A volta toda eu vou fazer isso, ó. Cinco pérolas, ó, número três na agulha. Meu fio tá saindo aqui, ó, onde eu dei o nó. Eu vou andar uma pra trás aqui, ó, antes do nó, ó, uma antes do nó, e duas pra frente. Ó, e duas pérolas pra frente, ó. Dessa forma. E puxo. Onde tiver difícil, vocês usam um alicate, né, o auxílio de um alicate. Aqui, antes de eu puxar tudo, eu gosto de guardar um pouco da, da rebarba do fio. Eu não gosto de cortar tudo rente ali no meu trabalho. Ó. E ajudem, gente, a divulgar os vídeos, deixem seus comentários. Sou agradecida a todos que me acompanham aqui. Ó, vai ficar esse, essa pétalazinha, né, menorzinha aqui. Cinco, cinco pontinhas de pérola três. Agora, novamente, eu vou colocar cinco pérolas número três. A volta toda desse círculo, eu vou fazer isso, ó. Coloquei cinco pérolas número três. Andei duas pra frente aqui, né? Então, onde tá saindo meu nylon, eu entro, ó, com as cinco pérolas número três. E já caminham duas pra frente, ó. Fazer assim pra vocês verem direitinho, ó. E caminham duas pra frente. Puxo meu fio. Formando outra pétalazinha, ó. Uma, duas. Vão ter oito pétalazinhas aqui, tá? Então, eu vou colocar novamente, ó. Cinco pérolas número três. Ó, tá saindo nessa, né, que eu andei pra frente. Ando nela contrário e mais duas pra frente, ó. Entro uma antes, ó. E duas pra frente, tá? Sempre eu vou fazer isso. Eu já fiz outra pétalazinha. Então, eu vou fazer o total de oito pétalazinhas dessa. Ó, coloquei cinco pérolas número três. Entro nessa, onde tá saindo meu fio ao contrário. E já ando, ó, duas pra frente. Novamente, ó, cinco pérolas número três. Ando essa que tá, entro nessa que tá saindo meu fio e ando duas pra frente, ó. É bem facinha de fazer essa florzinha, rapidinha. Vocês podem fazer em outra cor também, tá? Tem um vídeo de uma flor dessa aqui no meu canal, parecida com essa, só que eu fiz com cristais. Eu vou deixar o link aqui também nos cards aqui em cima, só vocês clicarem. Ó, ando essa que tá saindo meu fio. E duas pra frente, ó. Puxo. Novamente, cinco pérolas número três. E eu peço, gente, quem puder, humildemente, eu peço, ajudem a divulgar meus vídeos aí nos grupos do Face, do WhatsApp. Por favor, pro meu canal crescer e eu poder tá trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Ó, tô andando novamente, tá saindo meu fio e duas pra frente. Ó, já tem sete pétalas. Vou fazer a última. Ó como fica bonitinha. Só assim também já fica bonitinha. Né? Então, eu vou colocar novamente mais cinco pérolas, ó. Número três. Cinco. Que é número ímpar, tá? São cinco. Entro essa que tá saindo meu fio e uma só aqui pra frente pra fechar aqui, ó. Essa volta. Essa primeira camada da florzinha é assim, ó. Como fica bonitinho. Tá? Essa primeira camada dela é assim. Agora, eu vou sair em duas pérolas dessa primeira pétalazinha aqui pra fora, ó. Eu saí em duas aqui pra cima. Agora, eu vou colocar duas pérolas número três. Uma número oito. E duas número três. Vou fazer em todas as pétalas. Isso aqui que eu tô fazendo agora, ó. Calma aí. Que deu um nó aqui. Isso. Assim, ó. Então, eu subi em duas aqui na pétala, né? Na primeira pétala, ó. Coloquei duas pérolas número três. Uma oito. E duas número três. Vou entrar nessas aqui. Nessa próxima aqui. Dessa mesma pétala, né? Do outro ladinho aqui dela. Ó, e vou aproveitar aqui e vou dar a mão pra outra pétala de cá, ó. Eu ando só em uma dessa que eu tô e já subo em uma da próxima pétala, ó. E sempre eu vou apertando, ó. Vai ficar assim, ó. Parece que tá estranho, mas não tá, viu, gente? É assim mesmo que eu vou ir pegando forma. Vou colocar novamente, ó. Duas pérolas número três. Uma oito. E duas pérolas número três, ó. Duas número três. Uma oito. E duas número três. É a próxima pétala. Ó, todas as pétalas eu vou fazer isso. Que é a segunda fileira dessa flor, né? Então, tá saindo nessa primeira dessa pétala aqui. Eu entro na outra. E já, quem tem agilidade aqui com a agulha, já sai na outra, da outra pétala, ó. Desce nenhuma e sobe na outra. Onde vocês tiverem dúvida, tem três pontinhos aqui nesse lado direito da tela do vídeo. Tem como vocês reduzirem a velocidade e assim facilita o aprendizado, tá? Pra quem ficou com alguma dúvida, onde sobe, onde desce, onde entra, onde sai, né? Tem como reduzir e ficar mais lento. Ó, novamente, ó. Coloco que tá saindo nessa primeira dessa pétala aqui, ó. Cada bloquinho de cinco aqui é uma pétala, né? Tá saindo na primeira. Ó, coloquei duas número três, uma oito, duas número três. Vou descer nessa pétala mais do lado de cá. E já subo a outra, ó. E já subo a outra com a agulha. E nisso tudo, eu sempre vou apertando, tá? Sempre apertando pra ficar tudo bem próximo, bem certinho. Novamente, vou colocar duas pétalas número três, uma oito e duas número três. Eu vou fazer isso nas oito pétalas. Ó, tá saindo na primeira dessa pétala, ó. Vou entrar nessa aqui. Com as duas número três e uma oito e duas três, ó. Entro nessa aqui, ó. E já aproveito que eu tô com a agulha aqui, ó. Já subo nessa outra. Já saio na outra pétala aqui do lado. Vou fazer nas outras a mesma coisa. Já venho mostrando. Aqui, ó. Tô na última pétala, né? Coloquei, ó. Duas pérolas número três, uma oito e duas três, né? E desci nessa aqui. Aí, aqui na hora de subir... Aqui eu já fiz a segunda fileira. Vamos pra terceira e última, né? Aí, eu subo... Essa que eu tava subindo mesmo, né? Dando a mãozinha, ó. Subo nessa. E as duas aqui, ó. Subo naquela e mais duas. Aqui eu ia subir normal, né? Mas eu subo mais duas. Ó, sempre aproximando. Ó, como já ficou a segunda fileira. Agora, é a terceira e última fileira dessa flor. Então, eu vou colocar sete pérolas número três na agulha. Ó, coloquei sete, ó. Três, seis, sete pérolas número três na agulha. Coloquei sete. Aí, eu vou afastar três. Ó, afastei três. Coloquei sete. Afasto três. E... Aproximo três lá da pétala, né? Opa. E eu vou entrar a minha agulha somente na quarta. Tá? Então, eu deixo três pra cá, três pra lá. E aproximo aqui, ó. Fica um módulozinho de quatro aqui na pontinha, ó. Eu fiz um biquinho nessa flor. Agora, eu vou colocar mais três pérolas no mesmo fio ainda, na mesma pétala. Três pérolas número três. E desço uma pérola aqui dessa pétala. E subo uma aqui da outra, ó. Desço uma e subo uma, ó. Ficou já um biquinho. Novamente, eu vou colocar agora na próxima pétala, né? Sete pérolas número três. É uma florzinha rapidinha de fazer. Só que tem que ter paciência, né? Fazer com calma, que é pérola número três, né? Ó. Tô na próxima pétala. Eu desci uma e subi uma, né? Pra vir pra próxima. Então, eu coloquei sete. Afasto três. E nessa do meio, que é a quarta, né? Eu entro com a agulha ao contrário. Aí, eu fiz aqui, ó. Um módulozinho de quatro. Porém, eu vou aproximar aqui de tudo. Só segurar o nylon, essa mão de cá, ó. Você segura. E a daqui, vocês puxam. Que aproxima tudo. Agora, eu coloco novamente três pérolas número três. Desço nessa primeira aqui, ó. Desço nessa primeira. E subo a da próxima pétala, ó. A primeira da próxima pétala. Sempre vou apertando bem, pra ficar aproximado. Ó, que bonitinho que ficou com esse biquinho. Né? Novamente. Sete pérolas número três. Vou fazer mais essa e vou adiantar o vídeo, tá? Sete. Pra não ficar um vídeo muito longo. Ó. Tô na próxima pétala. Sete pérolas número três. Afasto três. E na quarta aqui, ó. Eu entro com a agulha. Ao contrário. E puxo. Daí, aqui, ó. Formou um módulozinho de quatro. Eu empurro tudo pra aproximar da minha flor. E agora, eu vou colocar três pérolas. Número três. Desço nessa pétala que eu tô, ó. Uma só. Né? Ó. Desço só uma. E subo uma da próxima aqui. E puxo. Vou sempre dando uma arrumadinha, ajeitadinha. Ó. Já fiz três, tá vendo? Vou fazer as outras. E já venho mostrar aqui. Olha aqui, meus seguimores. Terminei todas as pétalas. Olha que linda que fica. O meu nylon tá saindo aqui na pérola oito. Vou descer aqui em todas essas pérolas número três. Em sentido aqui pro meu centro, né? Vou pegar a minha pérola dez. Branca também. Tô usando tudo branco aqui, tá? Ó. Peguei minha pérola dez branca. E tô entrando aqui do outro lado. E vou dar uma laçada aqui. Vou arrumar um jeito aqui. Eita, me embananei aqui. Calma aí. Deixa eu subir aqui de novo. Vou entrar em uma pérola aqui, ó. Número três. E vou... Vou dar a laçadinha aqui do meu fio. Aqui, quando o fio tá grande, gente, eu já aproveito e já costuro na manta. O meu não tá muito grande. Mas eu vou tentar costurar só uma pontinha aqui na manta, ó. Aqui já tá a minha florzinha. Espero que vocês gostem. Aqui, ó. Eu centralizei mais ou menos aqui assim, ó. No meio. Vou trabalhar nessas quatro pérolas aqui, ó. Centrais aqui da minha manta. Então, eu posiciono aqui. Vou entrar em uma pérola número oito aqui. E vou tentar ir fechando aqui. Então, eu entrei em uma pérola oito. Vou subir aqui no meio da flor. Vou entrar na pérola dez aqui da minha... Da minha pétala, né? Só tô cuidando pro nylon não enroscar onde não é pra enroscar. Então, essas quatro pérolas aqui que eu vou trabalhar. Agora, eu tô entrando aqui pra baixo. Vou andar mais uma pérola oito aqui. Ó, eu quero que ela fique bem aqui no meio, tá? Ó, uma oito. Vou subir novamente aqui, ó. Pra cima da flor. Tô entrando de novo na pérola dez. Aqui central. E vou entrar de novo em uma oito aqui do meu miolo, ó. Da minha manta, né? Quer dizer... E assim eu vou apertando, né? Vou arrumando até que o meu fio deu aqui, ó. Vou arrumando, vou apertando. Vou dar uma laçadinha aqui. Ó, vou dar uma laçada. Vou dar umas puxadas aqui pra ficar bem firme, né? Ela bem centralizada, ó. Como já ficou bem centralizada na minha manta. Fica muito linda no chinelo. E assim, costurar, né? Vocês sabem, gente. Costurar do jeito que vocês acham que... Que tá certa, né? A flor. Desde que ela fique segura, né? Ó. Vou dar outra laçadinha mais pra cá. Aqui eu já tô... Arrematando o meu trabalho, né? Que eu já fixei a minha flor ali. Então, eu tô aproveitando a sobra... É... Do nylon, né? Pra vir em outros pontos aqui da manta. E finalizando pra... Sair de vez aqui do meu trabalho. Ó. Vou dar outra laçadinha aqui. E vou esconder o meu nó dentro de uma pérola. Vou esconder o meu nó dentro de uma pérola. Então, eu saio aqui. E vou cortar. O excesso que sobrou, que sobrou bem... Bem pouquinho, ó. Ó. E aqui já tá pronto a minha manta. Dou uma arrumadinha nela pra ficar bonitinha assim, né? Olha que linda que ela fica no... Na manta, né? Ó. O lado de trás não tá nada acabalado, nada... Troncho, né? Ó. Tá certinho. E agora, eu vou costurar essa manta no chinelo. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, eu vou ensinar um pedacinho. E o resto é com vocês, ok? Agora, pra costurar, gente, eu enfiei o nalho na agulha. Dei, ó, um nozinho. Ó, não sei se vocês tão conseguindo ver. Um nozinho, não. Desculpa. Uns dois nozinhos. Vou posicionar minha manta. Lembrando, pode ser costurada num chinelo branco, num todo preto. É, na cor que vocês quiserem. No amarelo, rosa, azul, vermelho, lilás, bege. Isso não importa a cor do chinelo. E nem a cor da manta. Vocês que vão fazer a combinação aí. Então, eu dei uns dois, três nozinhos ali na minha... Uns dois, três nozinhos ali no meu nylon. E eu tô enfiando a agulha aqui, ó, na minha tira. Eu demarquei onde que eu quero que fique o meu nó. Né, ó? Meu nó vai ficar aqui pra cima na tira do chinelo, tá? É que eu faço a costura invisível, né? E aqui, ó, nessa pérola aqui, que foi a que eu demarquei, é onde eu tô entrando com a agulha. Ó, entrei aqui com a agulha, puxo, e esse quadradinho aqui vai ficar bem centralizado aqui no meio. Vou demarcar alguns milímetros de estante aqui da onde eu já furei, só pra esse nylon abraçar aquela pérola. É bom pegar uma agulha bem grossa, assim, bem resistente, tá? Pra costurar. Mas aí, a costura é meio opcional, vocês vão costurando do jeito que vocês acham que tá certo. Lembrando, gente, antes vocês deixem aí nos comentários aqui, nos cards aqui em cima, ó, tem o link. Tem a videoaula dessa manta, tá? Ela tá num outro modelo, um todo branco, mas é a mesma manta triângulo que eu tô falando aqui. Vocês podem pôr no YouTube aqui, manta triângulo nise, aí vocês vão ver qual que é. É uma que tem umas duas flores craqueladas aqui, muito bonito também, sugestão aí pra fim de ano. Vou deixar o link da manta também na comunidade aqui do YouTube, tá? Pra vocês verem qual é o modelo que eu estou mencionando aqui no vídeo. Ó, tô andando essa próxima pérola oito aqui, ó. Quem quiser pode costurar a flor depois que costura a manta também, tá? E esse tamanho aqui fiz com 37, 38. Se for o maior, igual aquele ali que eu fiz, eu aumentei a tira. O triângulo eu não mexi. Mexi somente no comprimento da tira. Ó, levanta a pérola aqui número oito. Então, costurar é mais difícil eu mostrar, né? Porque, ó, toda hora eu tenho que levantar a manta, eu tenho que ver em qual pérola que eu tô demarcando. Às vezes sai do ângulo da câmera. Então, por isso que às vezes eu não gosto de mostrar muito costurando. Devido não me favorecer muitas posições aqui, né? E também que a costura é opcional de cada um. Então, como vocês bem estão vendo aí, eu faço a costura invisível pra tudo. Eu já acostumei, né? Que a costura é invisível. Mas eu vou costurando aqui, meus seguimores. Eu costuro por todas essas pérolas número oito centrais. Tanto desse lado, quanto do lado de cá. Eu já vou costurar e venho mostrar pra vocês. Prontinho, meus seguimores. Já terminei de costurar. Olha que linda que fica essa flor com os biquinhos, né? Eu fiz aqui ela meia diferente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha costura. É invisível, né? Então, lembrando que o papo dessa manta aqui, eu vou deixar no izinho aqui em cima nos cards, tá? É só vocês clicarem aí e fazerem a manta e essa linda florzinha de pérolas, ó. E tanto faz, pôr num chinelo branco, num chinelo preto, num chinelo amarelo, num vermelho. Ela é um arraso de linda. É um espetáculo essa flor, tá? Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. E ajude a compartilhar e a divulgar os meus vídeos aí nos grupos do Face e do WhatsApp. Pra mim tá trazendo mais conteúdo aqui pra vocês. Um beijão a todos. Fiquem com Deus.